Música Superior Tribunal de Justiça promove seminário para debater questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável na administração pública. Totalmente online e com transmissão pelo Youtube, o 11º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário foi aberto pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ela destacou a novidade desta edição, 29 palestrantes, todas mulheres. É a primeira vez no SCJ que nós temos um evento formado por palestrantes 100% do sexo feminino. Ainda o seminário foi concebido observando uma participação racial diversa e representativa. E isso reflete o nosso compromisso com a inclusão, a diversidade e a construção de uma sociedade repleta de oportunidade para todos. Nos dois dias de seminário participam autoridades do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, integrantes do setor público e de entidades privadas e representantes da sociedade civil. Nos debates, temas relacionados à gestão pública e o alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nosso papel é trazer o gestor público para o cenário da inovação, para a economia do recurso público. Pensando diferente, indo além, no sentido de construir algo novo dentro dos nossos processos de trabalho que precisam ser constantemente revisados. No primeiro painel Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário, a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares, apresentou o ranking dos tribunais no Índice de Desempenho de Sustentabilidade. O painel também teve a participação da especialista no tema, Adriana Moreira. O primeiro dia ainda contou com os painéis Ações de Equidade como Critério para Desempate nas Licitações e o PLS como Diretriz de Governança de Contratações. O seminário é realizado desde 2014 e se tornou referência em sustentabilidade na gestão pública. Você pode acompanhar o evento pelo canal do STJ no YouTube.